Bom dia! Começando aqui esse dia, ó, a gente veio nesse tempo, Gunungkaui. Ai, não sei. Tem que descer 300 degraus pra chegar no animal, ele fica num vale lá pra baixo. Vamos lá, exercitar. Olha só, a gente entra aqui, tem um café, e aqui eles mesmos falam, é a best view. Olha, não sei se dá pra ter noção como desce. Ai, olha, uma passarelinha que você vai ali pra tirar foto. Que coisa, ai, dá pra andar aqui no meio, que coisa mais linda. Nossa, best view mesmo. Cada um. Chegamos aqui, ó, numa parte do tempo, que tem uma escultura na pedra. Olha que coisa linda. E olha que lindo isso aqui também. Agora a gente tá chegando aqui nesse tempo, que é o tempo das águas sagradas. A menina achou que você tinha tirado foto dela, que é o tempo linda, hein? Consta, não. 15 mil rupias. Aí a gente tá indo agora em direção à... A parte da água lá, né? Aí tem vários como se fosse tipo mini templos. Esses espaços aqui, ó, com essas portas. Cercado, ó. O nome do templo é esse aqui, ó. Na língua deles. Pura... Pura é templo, né? Pura Tirta Impu. Que é o templo das águas sagradas. Ah, e o fundo é de pedrinha. E a água é bem transparente. Olha aqui, ó, as oferências que eles fazem. Ai, não termina ainda. Tem mais coisa pra cá. Agora o Igor e o Adriano vão entrar aqui. Aí aqui, ó, você passa em todos. Só nesses dois aqui, ó, que são diferentes. Não é pra passar. Porque esses dois são especiais para a cerimônia de cremação. Aí, você passa naquele ali, que o moço que é daqui me falou que é pra espantar a má sorte. Esses primeiros é pra purificar. Aí esses dois aqui, ritual de cremação. E aquele último, pra espantar a má sorte. Aí eles passam por aqui, ó. Por dentro, quem tava na água, ó. Aí a gente vem aqui por fora. E aqui continua, ó. Ela vai passar nesses dois. E daí, quando chega aqui, é pra passar só no primeiro. E sair. Esses eu não sei porquê. Agora a gente chegou aqui, ó, nesse bale polina. E é pra experimentar café. Que é o café mais caro do mundo. Que é o café que tem um bichinho. Que é o mamífero. Que ele come o café. E aí ele faz um cocôzinho. Com o café. E aí eles limpam. E fazem o café. Não gosto de ver o bichinho preso. Tenho dó. Olha aqui, ó. Aqui tá os grãozinhos de café pra ele comer. E ali tá o cocôzinho dele. Só que aí eles pegam e... E limpam. Olha que legal. Daí ele ensinou aqui que eles limpam. E aí ele vem pra cá. E aí fica aqui no fogo um quilo. Fica cinquenta minutos, cinquenta e sete, uma hora. Cinquenta e sete minutos, uma hora. Aqui. E aí depois faz o pó. E o último processo. Aqui nós não usamos uma máquina de filtro. Olha esse lugar aqui que a gente vai provar o café. Olha isso. Olha isso. Como é que é que é isso? Sem palavras. Just choose one? Oh, não. So in here, we have to try a little apple. Esse aqui é o café do bichinho. Batch Puccino. Que bonito. E aí ela falou que é assim. A gente mexe e agora espera o pó sentar. Ele descer. E aqui, ó. Vai falando aqui, Igor. Primeiro é? Lemon tea. Hum. Segundo? Ginger tea. Ginger coffee. Ginseng coffee. Chocolate coffee. Pork cocoa. Vanilla coffee. Bali coffee. Ok. Então, ó. A gente gostou do café do bichinho. Mas, nada demais. Aí, eu gostei mais dos que são café, que é mais amargo. Porque os chás aqui tem açúcar. E o que eu gostei mais dos chás foi esse, que é de limão. Muito bom. E ó, a vista. Mais uma vez. Ali é o café que a gente tava, né? O restaurantezinho. Aí você vem descendo por aqui, ó. E olha isso. Aqui tem um balanço. Porque daí você tira a foto, tipo, indo pro penhasco. E olha esse hotel que estão construindo aqui. Não sei se dá pra ter noção da profundidade aqui. Tem um balanço ali e tem uma tirolesa. Não dá pra ver a tirolesa, não sei onde é. Mas olha isso. Tem um balanço ali e 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 tem um balan